Música 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 O professor tá fugindo! Alguém tem que pegar o McQueen Ah, pega o McQueen Olha, eu cuido do soldado e ajude o mate Tá bom! Música Música É só o que é, Dr. Joe Música Vambora, professor Música 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 Acha mesmo que eu vou deixar você escapar, professor? Música 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 Bora! Resiste no meu piscinho! Mate! Para! Não dá! Não dá! Ai, não! Não dá! Ah! Mate, temos que tirar a bomba! Hã? Bomba? É! Colocaram em mim pra te matar! Plano reserva! Plano reserva? Mas quem colocou essa bomba em você? Ah! Você! Por que meu raio da morte não te mata? Raio da morte? Desligue a bomba, soldado! Vocês são Zenozone? É ativada por vós! Tudo é ativada por vós atualmente! Desativar! Desativar! Pós-recusada! 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 Peraí, deixa eu entender direito! Esses são os caras que querem me matar? Não é nada pessoal! Minha gente! Agora eu sei como vocês sofreram! Todo mundo sempre riu de mim a vida inteirinha também! Mas ficar rico, poderoso, além de qualquer sonho que já tiver... Não vai deixar vocês se sentindo melhor! É, mas vale a pena tentar! Minha gente! Pegamos vocês, periante! Desativar! Vamos fugir! Vamos sair daqui! Obrigado pela força, Cabo! Qualquer coisa, estamos aí, Sargella!